Galera, aqui quem fala é a Nina Blocks, o fim de hoje vai ser a minha rotina da noite, gente. São exatamente... a gente virou a tela. São exatamente 9 horas da noite. Ou 10, não sei, deixa eu ver. São 9 horas da noite. E tipo assim, gente, eu vou começar a mostrar a minha rotina, sendo que daqui a uma hora eu vou dormir. Gente, eu tomei bosta já. Eu lavei meu cabelo, já tá assim. Passei uma maquiagem. Vou colocar meu brinquinho aqui, gente. Passei uma maquiagem pra reagir, né, gente. Pra ir dormir e ter que reagir também. Esse brinco aqui, gente, eu tô colocando ele, porque eu tenho medo de deixar. E eu sempre falo que esse brinco aqui, ó, que é mais afiado. Mas aqui, ó, de raboim, que eu vou ver no raboim, que ele é mais afiado, viu? Aí é melhor. Ui, gente, caiu. Meu Deus. Ó, gente, eu vou tentar mostrar isso pra vocês aqui. Gente, eu não vou estar olhando pra vocês agora. Porque, né? Tá, agora eu vou começar a olhar. Gente, esse fur aqui é muito ruim de colocar. Então, tipo assim... Eu vou até colocar nele, mas, ó. Coloquei. Eu só tenho um. Esse daqui é só de um ar e o outro pode colocar, tipo assim, um brinco mais sutil. Assim, vai que seja esse. Faz nenhum sentido colocar um brinco. Que bom de caveira. Colocar, tipo, uma pérola. Fica bonitinho, gente. Tirar isso aqui. P2. Tirei, gente. Gente, vocês vão, devem estar vendo a minha maquiagem. Gente, onde você vai? Eu vou ficar com essa maquiagem, gente. Eu fico em casa com maquiagem. Porque no outro dia eu já acordo. Toda maravilhosa. Porque eu não gosto de me arrumar de novo, gente. Escreva isso nos comentários. Se tiver ativado. Quem gosta de se arrumar. Sai dormir. Pra no outro dia já estar bonita. Gente, eu não quero que a gente não seja bonita. Só que eu prefiro, entendeu? Porque... Meu Deus. Gente, eu não vou mostrar a marca. É um perfume pra dormir, gente. Por isso que eu tô usando, entendeu? Esse daqui, deixa eu passar uma parte aqui, ó. Esse perfume aqui, eu uso muito ele. Então, olha aqui onde tá. Então... Tá mais que eu olho no quarto. Um pouco. Gente, mas, tipo assim, não é bom. Às vezes quando tá tudo fechado, entendeu? Eu sei, mas tá tudo fechado. Só que o meu, ele tá aqui, ó. O ar circula. Porque, gente, a pessoa pode ficar focada com o meu perfume, entendeu? Tomar minha água. Hidrata em si. Gente, eu tô arrumando meu quarto já. Próximo. Próximo. Eu vou... Gente, eu acabei de postar um vídeo. Esse vídeo eu acho que vai sair amanhã. Porque eu tenho que editar. Esse vídeo eu acho que vai sair amanhã, gente. Então, tipo assim... Gente, eu dobro... Tô tendo que colocar minhas coisas. Mas vai sair amanhã esse vídeo. Mas hoje mesmo... O dia... Na sexta. Não sei que dia é hoje, gente. Mas hoje mesmo eu postei o vídeo da bandinha. Agora eu acabei de fazer o vídeo, gente. E vai lá ver. Deixa o like, gente. Vai dar uma forcinha. Olha, gente. Eu vou deixar a câmera apoiada aqui. Pra vocês verem o que eu tô fazendo na minha cama. Deixa eu arrumar a minha cama agora. Eu não durmo com duas cobertas normalmente. Mas... E hoje não tá frio. Vou guardar essa e vou usar essa daqui. Guarda aí, gente. Mas, ó, gente. Pra quem você não sabe... Eu não falei, né? Mas deixa o seu like. Transcreve no canal pra me dar uma forcinha. Mas, olha, gente. O meu nome real é Laro. Tipo assim, eu coloquei na boca. Porque eu vou fazer alguns vídeos com alguns youtubers. Amigos. Então... Olha. O Francisco. Eu não lembro o nome do canal dele. Deixa eu arrumar o dado aqui. Vai aparecer aqui em cima o nome dele. Acho que desse ou esse. Maristar e Francisco. Eu não sei o nome inteiro deles. Só sei da Maristar. Gente, segue lá também. Ano novo vai sair um vídeo especial. De... Ano novo, né, gente? A Maristar vai estar aqui com a gente, gente. Vai estar aqui com a gente. Gente, eu vou falar bem esquisita. Mas vai estar aqui com a gente. Ela vai vir aqui na minha casa. Ano novo, né? Gente, ó. Eu faço só isso daqui, ó. Pra voltar. Ver. Não é mais fácil isso daqui, ó. Deixo mais prático essa parte aqui. Porque, gente. De noite. Pode ter bicho. Pode usar o pé. Deixa assim, ó. Meio dobrado. Meu só. Já que tá ruim. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali embaixo. Aqui é o que eu tô falando aqui, ó. Eu vou deixar mais... Eu não deixo... Gente, alguma coisa tá aqui. Essa não é o cantador. Oi, gente. O vídeo que eu postei short. Ele... É de Vandinho. Uma série que tá super famosa. Que eu amei. Eu já assisti... Toda a série. Muito legal, gente. Recomendo muito. Ó, vai lá assistir. Eu vou dobrar essa parte aqui. Ó. Aí eu dobro essa parte aqui. Dobra. Deixa eu sair. Não é, gente. Deixa eu sair só pra dormir mesmo. Tá tomando. Gente, eu acho que eu tenho que puxar mais um pouco pra cá, ó. Ó, gente. Na edição, eu vou acelerar um pouco. Daqui mais longe. Deixa eu fechar assim. Por enquanto, gente. Que eu vou arrumar. Ela vai ficar assim. Por enquanto. Tá aqui. Pronto. Arrumi. Gente. Pronto. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Aqui na cama. Agora. Ficou desse jeito. Gente, ignora aquele roupão. Eu falei pra até guardar. Porque... Tá muito feio. Tá, gente. Gente, eu amarro o cabelo pra dormir. De vez em quando. Eu acho que talvez eu não amarre. Porque eu sempre amo com essa xixinha no braço. Porque eu amarro quando eu quero amarrar. Quando eu não tô à vontade com o cabelo. E aí eu amarro. Diquinha, tá? Aquilo ali é a minha, no caso, que fica de medo, gente. Não é bagunça minha. Desculpa. Gente. Já tenho oito minutos de vídeo. Olha. Eu acho que eu vou assistir uma televisão. Escolar a dente. Acho que... Eu acho que vai dormir. Se quiserem mais da minha rotina. Deixem nos comentários. E aí eu vou saber que vocês gostam muito. De vídeo, de rotina. E aí eu faço mais. Também eu posso fazer de 24 horas. Eu também posso fazer de dia. De tarde. Gente, eu não posso de dia. Tipo, de manhã até a tarde. É, eu não posso. Fazer. Porque, gente. Eu só posso fazer de janeiro inteiro. E dezembro inteiro. Do resto, eu não vou fazer. Porque, pra quem não sabe. Eu tô no segundo. Foi pro terceiro. No próximo ano. Já nesse ano, né? Foi pro terceiro. E eu fico de manhã. Então... Não posso gravar de manhã. Eu posso gravar indo pra escola. Porque numa escola pode ser o ano. Então... Eu posso... Gente, eu vou pensar em gravar. E aí... Eu falo com você. Eu vou postar o vídeo, né, gente? Quando eu for. Eu for. E... Beijinho, gente. Agora eu vou ver minha série. E... Tchau. 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 Tchau.